Felinho, mais um, hein? Novamente, agora eu vira e vamos pra parte 2, que é, ela vai ser um 2, 3, será? Porque é a montagem, né? Então, vamos fazer a montagem aqui do Power Cup. Ô, ô, padre, manda aquela da ligação que o cara fez, falou, queria falar com o padre, Olha a Nicole, mas aqui não é igreja, aqui é uma oficina de moto, então, mas nessa oficina não tem o padre? Não, é só na igreja. É porque a menina é nova e ela não sabe qual apelido é padre, entendeu? Agora ela já sabe, mas foi bom demais isso aí, foi bom demais. Olha o luvinho, ó, olha o luvinho. Ixi, ô, deixa eu mostrar um negócio pra vocês interessante, contar uma letra aqui que eu fiz. Vocês sabem que desde o beginning eu uso uma coroa de alumínio, o Gbeni vou até, é, eu peguei essa moto com 13.000 km, 13.000 km, achou 12.000, não me recordo agora direitinho, mas eu até vou ver como é que tá, porque já rodou aí, no mínimo, um 7, um 7 eu te garanto. E vamos ver como é que comeu, só que eu uso uma 44, tá? Por quê? Porque a 44, com esse pneu que tem o perfil 60, ela fica como se fosse a 43, porque esse pneu, ele alonga a relação, tá, no diâmetro aqui, dá uma alongada. Aí pra compensar isso eu coloquei a 44. Então, eu esqueci de filmar a revisa, né, mas aí eu coloquei as pastilhinhas, vocês viram lá no Instagram que eu mostrei que tava morta, ó. Ó, então a outra dica aqui, vamos lá. Vocês estão vendo que tem esse, esse recorte aqui, que é pra você ter uma ideia de quando já tá passando do meio da pastilha, porque ele passa um pouco o meio da pastilha. Essa pastilha eu fiz uma corrida com ela, e aí veio pra cá agora, tá? Então ela era maior. O que que acontece? Até aqui, luxinho, vai que vai. Quando some esse risco, se você usar na pista, o ideal já é ficar esperto, porque vai baixar o manete, o freio vai perder também um pouquinho, natural. Só que você não tem ideia de como isso aqui, pra parte aqui da, pra base da pastilha, some. Em questão de quatro baterias, depende de como seja o freio, vai embora isso aqui. Então daqui pra cá dura bastante, e daqui pra cá não dura nada. Então fica sempre esperto, na hora que já tiver subindo esse risco, de deixar uma pastilha na reserva, que é o que eu falo inclusive nos cursos, porque vai acabar a pastilha e você vai ficar sem, porque na hora do track quase ninguém tem. Bom, agora nós vamos remover o pneu riscando a roda, certo, Padre Léo? Cuidei. Use, né, as bordas. Tirando um pouco. Pra diminuir um pouco o peso. Ele tá descolando o pneu na mão. Que louco. Faz essa, faz. Faz, Padre Léo, vai lá, vai lá. Depois você faz o te guspidinha na válvula. Borracheiro, né? Dá aquela lambidinha no dedo e passa um guspidinha na válvula. E os frentistas de posto, né, Marandro? Que pega a varetinha do óleo, passa aqui no dedo, faz assim, ó. Tá na hora de trocar. Puta, dedo, míssil. Pelo dedo, o cara consegue... Já rodou muito. Já acabou esse roda. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ó, uma dica luxo aí também, ó. O... Ó, tem essa marcação vermelha aqui, ó, que vocês estão vendo. É que tem que ficar isso aqui junto com o bico da roda, tá? Tem que ficar alinhado. Por que isso, Padre Elias? Eu não sei. Mesmo de balanceamento, pra descontar o bico. Ah, boa. O Michelin não tem, tá? Não tem? Não existe? Não, no Michelin, não. Esse modelo, ou a Grand Valley? Sério? Todos Michelin não tem. Ô, louco! Estabilizou. Na direção do eixo aqui, ó. Certo. Faz um risco. Luxinho. Pra ter certeza, eu venho e largo de novo. Vai ter que parar no mesmo lugar. É, pode ser que dê uma variação, porque no celular aqui é... É um pouco osso. Mas eu vou tentar deixar ele alinhado. Caraca, parece aquele relógio do Iguatemi. Sabe aquele da entrada sem pau, que fica aquele bagulho bem... Aquele pêndulo, é. Será que vai alinhar, Padre, ali, ó? Alinha. Aí sim. Filha da mãe. Como é que tá? Se não alinhar, é porque eu marquei errado. Não, vai alinhar, vai alinhar. Olha lá. Alinhou, velho. Porra. Olha, ó. Parou, ó. Alinhadinho aqui, ó. Aí? É. Eu vou usar agora a minha experiência, tá? Certo. Você vai falar, quanto você vai pôr de peso? Não sei. Mas como ela tava lenta, o movimento lento... É. É porque é pouco peso. Quando você larga, ela vai rapidinho, é porque é muito peso. Tá. De diferença. Então eu vou começar, ó, com 20. Aí eu pego um adesivo, um black tape. Coloco aqui. Ó, tá subindo. Ó, vou pôr mais 10 gramas. Tá subindo. Mais 10 gramas. Tá subindo. Tem que parar de subir, ó. Caraca. Parou. Quanto? Agora a gente vai contar. Peraí, vamos ver se ela vai parar, ó. Ela não pode ir pra lá nem pra cá. Ela tem que parar aqui nessa região, ó. Senão é mais peso. Não, já parou. Tá, beleza. Tá? Agora, ó, esse é o ponto de balanceamento. Aí a gente vem contando, ó. 10. 20. 30. 40. 50. Você falou que não podia parar de 50, 60, né? Eu não gosto de passar de 50 em roda dianteira. Eles falam que até 60 é normal. Eu não gosto de passar de 50. Deu 50. Ó, como ela já... Tá vendo? Tirei o peso. Sim, sim, sim. Agora me fala uma coisa. E por que a outra tava 30, será? É porque aí o problema de balanceamento não é só de roda, é de pneu. Se desse os mesmos 30 no mesmo lugar, é porque a roda tava perfeita e era só o pneu que era um problema de balanceamento. Como deu, né, 50 gramas, 20 a mais, em outro lugar, ó, que não é o mesmo... Aí, deixa eu ver o risco que eu fiz aqui, né? Aham. É, deu pouca diferença. Ele tava aqui antes, ó. Tá. Aí é o pneu. É o pneu que tem diferença de balanceamento. É o pneu, não é a roda. É o pneu. A roda deve ter um pouquinho, né? Pode ter essa diferença, vai, do 30 que tinha pro 50, então essas 20 graminhas pode ser a roda. O restante da diferença é o do pneu. Mas, assim, é o pneu que é mais pesado, então, você acha? É, ele não tá tão balanceadinho, vai. Tem mais peso de um lado do que do outro. Aqui é a parte mais leve do pneu, aqui é a parte mais pesada do pneu. Entendi. Mas agora a gente compensa com o chumbinho. E grifinho. Ó lá, parou no mesmo lugar. Parou. Parou, parou. Agora eu pego um peso inteiro e corto 50. Ah, esse aqui você deixa só pra fazer a marcaçãozinha. Só pra teste, é. Aí a gente pega um inteiro, ele vem com 60, tá vendo? Que é o limite que a roda permite. Ó lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Que é o limite. Então eu tiro 10, ó, que deu 50. E vou colocar essa barra que tem 50 gramas. Então é 50. Vamos testar o lado do delato. Era uma vez. Parou, hein? Parou. Então é 50. Luxo. Aí, ó. Ó quando tira. Ó. Na hora, né? Ó. Você é louco, é? Vai parar lá de novo. Vai ficar... Puta, entendi. Padre, olha aí. Dá uma sua impressão, assim, visual. É, eu tava batendo o olho aqui no perfil do pneu, ó. Ele não tem mais aquele formatinho de pera. Que tinha antigamente. Sim, sim, sim. Então, acho que os pilotos vão gostar porque não vai dar mais aquele susto na transição, na entrada da curva. Então, e aqui do lado ele é praticamente um pneu slick, né? Você viu isso? Então, e a marcação? Até a marcação slick, ó. É, é só o furinho de desgaste. Não, eu acho que deve dar um gripe nervoso. É, você que vai falar pra gente depois. Tá bom. Ó. Coroa em alumínio, certo? Mais leve. 7.000 km rodada. Zero. Zero. Então, ó. Eu peguei na Remotox, ó. É aquela Augbeni. Show de bola. 10, acho que ficou pesado. Olha lá. Vamos pôr 5. Valdo, miro. Dá até pra deixar sem, tá? Porque a roda traseira não interfere. Ah, é? Tem essa, cara? Não interfere em guidão. É só pra proteger rolamento. Então, essa é a questão. O balanceamento, ele é bom pra evitar aquela trepidação acima de 120, é isso? No guidão e pra proteger rolamento de roda, né? Maravilha. E se trepida a 60 por hora, 50, 80? Aí não é balanceamento. Balanceamento é só quando é de 110, 120 km por hora pra cima. Abaixo é outra coisa. Pneu deformado, roda amassada, caixa de direção danificada. Entendi. Vida surrada da moto. É. Você botou 5? 5 gramas. Aí ele para. 5 gramas. Você vai colocar 5 ou vai deixar 100? Vamos pôr, né? Se tira, ele sobe. Olha lá. Tá bom. Beleza. O tamanho. Olha isso, ó. Ray. Essa é do estojinho de coroas. É uma Vaz Racing, malandro. Tem ainda? Nem tem mais, né? Tem. Nem sei se eles têm a Divisão Racing. Você acha que é antiga essa aqui, filhos? Só um pouco. Mas funcionou bastante. Tá luxinho, luxinho, luxinho. O teste na prática do Cup 2, certo? Como eu reforço aqui a dica para 600, se você não alucine, falando que eu estou falando que precisa aumentar a medida, mas nesse caso aqui, quem usava Super Corsa e quer fazer um teste com Michelin, usava o Super Corsa 180-60, coloque 190-55, que aí você vai ter o mesmo pneu do que o Super Corsa 180-60. Agora, eu digo de dimensões assim. Agora, se você sempre andou 180-55, Michelin, ou andava com outras marcas, ou seja, o 160, 180-60, Super Corsa e Racetech, não adianta você alterar, porque você não vai sentir nenhuma diferença. O problema que eu sinto desde 2015, principalmente com o pneu traseiro, é a falta da bandagem, que por exemplo, um exemplo simples aqui, no café, no Pirelli, eu estou usando essa parte, enquanto no Michelin estava usando essa parte, então a moto sambava bem mais. Agora, assim, eu vou usar a mesma parte, entendeu? Tanto é que montado aqui agora, ela inclusive já veio até para 24 aqui. Então eu vou passar o lápis nela rapidão, para vocês saberem o que a moto tem e o que foi feito aqui, junto com o padré, que até fica mais fácil. Então o primeiro item, é que eu tinha colocado uma coroa 44, com um dente maior, uma vez que eu tinha os 180-60, então ele alongava, e aí para ficar como se fosse o 43, eu trabalhei a coroa. Agora, voltando a coroa, no tamanho original, claro que essa aqui é alumínio mais leve, a original de ferro, então coroa 43, pinhão original 16, a pedaleira esportiva da Bullet, que eu gosto muito, a original seria nessa regulagem aqui, fica um pouco menor, então aqui eu deixo ela mais para trás, ela já é um pouquinho mais alta que a original também. Deixando ela mais para trás aqui centralizada, eu consigo encaixar melhor na moto, não ficar tão socado no tanque, para eu conseguir ir para um lado e para o outro. E a pedaleira esportiva também, numa eventual queda de alguma coisa, eu consigo comprar só as partes, e também o impacto no chassi é menor, e aí eu também vou moldar a moto para o meu tamanho. Semiguidão está original, tudo original, a diferença é que eu abri aqui o parafuso, está no aperto certo, correto, eu não ando em nenhuma rua que vai ter tanto trepidação assim, mas ando em Joanópolis, que é Bumpy demais, e ele continua firme, então eu abri o semiguidão para também ficar confortável. Opa, galera, dá para descer lá um minuto? Pastilhas de freio eu estou usando o VESRA, coloquei o AeroKeep, né, flexível de freio, então AeroKeep dianteiro e traseiro. Aqui mais, tampinha de óleo eu troquei aqui, coloquei o da RSI que eu gosto, era inclusive da Angelina, então você vê que tem até o furação do lacre aqui para lacrar ele, essa é melhor até para soltar com alo e tal, não sei o que. Aí aqui eu coloquei um slider de balança, RSI, certo, com a ponta de nylon, a bolha Puig, transparente, bomba de freio Brembo, punho rápido que era da Angelina, da Cycle Pilots, que é igual o Dome, com a saída embaixo, tanto é que na Anastasia eu uso o Motio Pro, que também eu coloquei um desse para o novo Felizardo da Angelina. O amorcedor de direção original, revolvulado, luxo, aqui é como eu uso o meu suporte da GoPro, um reto de lado aqui, tampinha Ketut, RSI para ficar bonito, né, ficar esbelto, essa mijada é do padre de fundo, fica legal também o padre ali, torneirinha, bonito, tampa Ray, porque toda hora fica chave, chave, então aqui fica mais fácil abrir e fechar o tanque, sem precisar ficar tirando a chave do contato, eu gosto, facilita bastante. O meu tanque pad do Valcareca, que eu não tenho mais, mas é luxinho, aí aqui eu coloquei o monoposto, que é aggressive e o suporte agora aqui para fazer aquela back cam total. Escapamento, Carbox, o F632, essa ponteira que já vem com esse suporte nela direto, o Link Pipe é deles, com os coletores originais, tudo original. A diferença aqui também é que tem uma... o que tem aqui no meio do coletor, padre, ali embaixo que nós removemos? O catalisador. Eu saquei fora o catalisador, então está um direto, como se tivesse um direto com o coletor original, que é uma... tipo uma comé que tem aqui dentro, a gente sacou fora também. A suspensão é da 636, pode ver a mola diferente, se você tem uma 12 aí, pode ver que você vai ter uma base maior aqui de ferro, então a traseira está com a da 636, que está bem mais progressiva, quando eu fizer o teste de ride eu falo aí disso. Os fluidos de freio, eu estou usando o RBF 660 da Motul. E que mais? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é isso, acho que é isso. Então eu abri o semiguidão, bolha puígue, pedaleira esportiva, o amortecedor traseiro da 636, que é melhor que o da 12, a ponteira com link pipe carbox, full, que eu removi o catalisador e ficou luxus. Ah, eu coloquei uma mini setinha também para dar um tchan, legal, né? As coisas assim para ficar mais bonitinho e tal, sabe? E o eliminador de placa oxi, mas vem a luzinha, fica bonitinho, tchugadinha, acabou, é isso aí. O resto, mais nada, tirei o adesivo original que eu gosto de deixar mais agressivona e já era, é isso. Passei o lápis da moto e alegria e diversão a todo momento. É isso, Elvira, essa é zero, hein? Não que as outras minhas motos não sejam zero, todas são, mas essa aqui, todas são, na verdade. É isso. Beleza, filhos? Sim, tchugadinha é total, aguardo o próximo vídeo, verifica aí sua inscrição, deixa um like, maravilha? O endereço da Target está aqui na descrição do vídeo também. Se tem sua moto, quer fazer, agendar sua revisão, manutenção, enfim, entre em contato com eles. Condomínio, Amazonas, você está em São Paulo, 709. Padre, não é uma igreja.